Olá pessoal, estamos aqui para começar mais um vídeo para o canal da Gui Família, mais antes deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho, isso mesmo pessoal, e hoje a gente vai gravar a parte 3 do material escolar da Yuyu, né? Sim, muita gente estava pedindo para organizar seus materiais no Yuyu, e agora nesse exato momento a gente está indo na papelaria porque a mamãe esqueceu de comprar as caixas organizadoras dela, né Yuyu? É! Ai meu Deus do céu, será que vai ter? Não sei. E a gente vai a pé. Vai a pé, porque a gente vai numa papelaria aqui pertinho de casa, né Yuyu? Muito pertinho. Será que vai ter nessa papelaria? Porque mamãe nunca viu de capar em laranja, hein? Complicou. Parece que a gente não está achando em nenhum lugar. É. Então bora lá na papelaria? Bora! Uhul! E o cara estamos chegando aqui na papelaria. Sim, e começou a chover. Começou a chover. Lascou, hein Yuyu? Lascou. E agora? Só um pouquinho, porque depois a gente sai correndo, né? Eita! Gente, mas essa chupa vai engrossar, hein? É. Bora entrar então. Beleza! O que que você está olhando aí, Yuyu? Ó. Ó. Olha um livrinho legal, Mayla, né? Ah, como que abre, ó. Ah, de colocar os dedinhos. Que demais! Mayu, vou te perguntar uma coisa. Será que vai ter a sua caixa organizadora aqui? Porque na outra papelaria já não tinha. Acho que não tem. Tomara que tenha, né? É. Porque, meu Deus, senão você vai ficar sem a caixa mesmo, tá bom? Eu não tenho. Ah. Uma papelaria de carregador. Tudo, né? Dentro da sacola daí. Seus materiais ficam tudo espalhados na escola daí, que você não vai ter a caixa, filha. Que merda, hein? Lascou, hein? Bora perguntar, né? Vale perguntar. Alguns momentos depois. Bom, gente, conseguimos a caixa organizadora, né, Yuyu? De sapato a gente tem em casa. A gente comprou os papéis que passam a encapar a parte de cima da tampa, né? Nenhum. Nenhum. E vou correr porque tá chovendo, galera. E a gente tá com caixa de papel, ó. Vai molhar tudo. Misericórdia, vamos, vamos. Corre. Você vai cair. Cala a boca, mulher. Cuidado. Vai lá. Ô, irmã, dá um jeito na sua irmã aqui. Ixi, Maria, a irmã não quer cuidar de você, ó. Derrubar? Você vai derrubar o material da irmã. Aí, ó. Pronto. Meu Deus, que medo dela derrubar o negócio. O negócio é caro. Bom, gente, já coloquei tudinho as coisas, materiais da Yuyu, né? Sim. E olha só a caixa de camisa que compramos, porque aqui em casa ninguém compra camisa, né, pessoal? Não, senhora. Eu só uso o terno. Só o terno? Gente, não mostrou uma parte do vídeo que era o estúdio, ó. Ah, que você não tinha comprado. Que seu, gente. Gente, esse daqui foi o meu estúdio de gatinha. Ele tem duas cores, de arroz e verde água. Que lindo. Maravilhoso. Tá combinando. É, ó. É a mochila de gatinha também, hein? Não é verdade? E a Ayla tá aqui pirando aqui, ó. Eu acho que ela queria esse daqui pra ela, hein? De desenho. Ixi. O gatinho de capuzinho. Você não dá pra ela esse? Ah, o da Ayla é da Minnie. O da Ayla é da Minnie. Meu Deus do céu. Não, não quer não. Acho que ela só quer brincar. Quer a copa? Vai quebrar o meu negócio. Viste, Maria, hein? Mas enfim, gente, olha só. O que tem que fazer aqui? A gente precisa encapar a caixa de camisa. Pra gente poder colocar o... Organizar os materiais dela dentro de uma caixa, né? Eu acho que a minha mãe tá fazendo de vender um presente pra mim. Desde enrolando. Eu tô aqui enrolando, porque eu não gosto de fazer essas coisas, né, pessoal? Eu também não gosto, não. Aí eu tenho que pegar uma caixa de sapato ainda. Acho que o papai tem, né? Porque o papai foi o último a ganhar os tênis ultimamente. Eu vou pegar a sua caixa, tá, pai? Beleza. Aí a gente vai... Eu tô vendendo, baratinho. Tá vendendo? É apenas 50 reais. Nossa, Yui, ele tá vendendo a caixa dele. Injusto. Você tem dinheiro aí? Eu tenho 40 reais. Eu faço por 40. Tá bom. Mas aí, vamos encapar isso aqui. E depois a gente mostra pra vocês como que a gente vai organizar tudo isso daqui. Mas, ó, antes, nós temos que fazer os nomes também, né, ó. Colocar... Eu comprei assim, né? Geralmente... É da Minnie. É da Minnie. Mas primeiro tem que encapar isso aqui, não tem? Tem que encapar. Então, como é encapar? Não quer que eu mostre antes? Não, eu quero que você encapa. Porque quando você dá pra encapar, dá pra ela escrever. Porque a Yui não vai conseguir encapar, entendeu? Então a Yui pode escrever o nome dela aqui, ó. Yucari. Vai colocar uns lápis de cor. Mas em um cursivo? Não, normal. Normal. Letra normal, tá bom? Senão a cursiva não dá pra entender. O que será que ele quis dizer, hein? Mas a professora de inteligência. Mas beleza, então. Bora coisar as coisas aqui. Misericórdia, ó. Ixi. E aí, mamãe? Vai sair ou não vai sair essa caixa? Oi, ei. Não sai não, hein? Oi, ei. Sou muito bom, não. Eu já tô quase terminando, ó. E a minha mãe ainda tá na primeira coisa. Eu tô, gente. Esse negócio aqui, gente. É dividir. Ó, eu tô fazendo correntinha, ó. Tá vendo? Tá ficando bem bonitinho. Tá ficando linda. Ai, gente, ó. Tô com o churro de frente, hein? A Aira já tá terminando, hein, já, né? Aira, ó. É. Grudou no dedo, tá aqui. Ô, meu Deus. Quer dar uma tira? Não, ela tá brincando. Deixa ela em paz ali. É. Deixa ele só, senão, pra ela chorar. Isso aí. Então, vamos terminar essa caixa aqui. Bora. Vamos terminar. Uma eternidade depois. Gente do céu, eu tive que chamar um reforço, né? Porque eu não tava conseguindo encapar esses negócios que eu não gosto, na verdade. E o meu pai? Olha quem que tá encapando, gente. Nandinho Festa entrou na área. Olha isso, gente. Como não consegue, eu tenho que resolver, né? Olha isso, gente. Ele tá deixando perfeito. Perfeito. Você tem que ver a caixa de camisa que ele encapou também. Olha isso, gente. Ele tá muito bom. Olha, olha isso. O quê? Vamos, vamos falar certinho aí. Não fui eu que encapei isso aí. Eu ajudei a mamãe terminar. Por isso que ficou minha boca. Como assim, minha boca? Tá bom. Mas tá ficando muito bom, hein? O que foi, Yu? Olha o que faz de coelho. Ai, meu Deus do céu. Ela vai jogar. Ela vai jogar o negócio. Ah, não. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Isso mesmo. E ela tá aqui ajudando também, né, gente? E a Yu Yu aqui, ó, terminando de escrever a fileira aqui, ó, com os nomes dela, ela disse que ela vai entender, porque os materiais vão ser dela, viu? Oi, gente, mas, ó, eu errei. Ah, eu errei. Eu errei duas, mas, gente, olha só. Três. É, mas tudo bem. E a mamãe escreveu aqui, ó, dos materiais dela, né? Eu queria fazer isso. E é bem mais melhor pra mim. Por quê? É tudo igual essa. Você quer seu nome? Porque é menos. Preguiça. Mas, enfim, Yu Yu, vou mostrar aqui pro pessoal que eu coloquei aqui, ó, o seu nome, né, segundo ano, e as matérias onde você tem que colar nos caderninhos aqui, né, Aila? Opa, você já tá aprendendo a ler? Que beleza, hein? Papai, finalizando ali, a gente vai começar a colocar as coisinhas dentro dessas caixinhas aqui, ó, perfeitas, ok, Yu? Ok. Beleza. Gente, essa caixa ficou muito boa. Nossa, parece que é original. Você tem que trabalhar com esse negócio de festa, de empacotar, de fazer decoração, essas coisas aí, hein? Vou mandar bem. Chega. Eu não quero. E agora, né, gente? Ficou pronto tudo. Sim. Agora é só etiquetar os nomes da Yu Yu, né? Vocês já fizeram aqui, ó. Olha só, é o quê? Eu não quero. O quê? Você vai colocar, né? Você vai colar? Vai colar. Bem certinho, hein, Yu? Eu sei. Olha, gente, ano que vem eu vou mandar fazer as etiquetas personalizadas, porque esses negócios aqui dá muito trabalho de ficar escrevendo mão a mão, hein, viu, pai? É bom, Laura? Vai preparando o bolso aí, hein, pai? Ué, você tá doida? Põe, porque personalidade é um pouquinho mais caro, mas não dá tanto trabalho. Então deixa like no vídeo aí. Tem que deixar muito like nenhum. Mas enfim, ó, esse aqui é caderno de matemática, né? Então vamos colar aqui, ó. Gente, eu estou muito bom em matemática. É mesmo? Tem um quanto que é 3 mais 5. 3 mais 5. Hã? 1 a 8, mas eu não sei. O YouTube, olha lá o que ela tá fazendo. O que você tá fazendo aí, meu amor? Não interessa pra você. Ixi, Maria, hein, o que que tá acontecendo? Vamos voltar lá. Olha só, vamos colar a primeira coisa aqui, ó, no meio. Gente, eu adorei esse caderno. É, cola aí. Eu vou pôr bem certinho. Vamos ver. Isso, e esse daqui é o outro de matemática, né? Por que o outro é o outro de matemática? É porque você gosta muito. É. É porque a Yu pegou dois cadernos de 48 folhas, né? Na verdade, precisa de 96. Cola aí esse, beleza? Vamos colar o de caligrafia, né? Uhum. Você não gosta de caligrafia? Não. É uma das tarefas, quando vem em casa, a Yu cari odeia. Oi. O que aconteceu aí, mãe? E esse malia, pai? Agora aguenta a gente esse trocinho andando. Gente, eu vou fazer aqui. Ah, então tá bom. Geralmente pôr coca só no meio, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Meio embaixo, no caso. O que foi, meu amor? Ai, pronto. O que mais que tem ainda? Olha, agora esse aqui é um caderno normal. Gente, quem segue o meu canal de game... Está bem aqui dentro. Está aqui dentro o canal, tá, gente? Vai lá, vamos ver. Abre pra ver. Se vira, editor. De novo! Esse caderno aqui de game vai ser matéria do quê? De português, inglês, produção de texto, laboratório. De jogos, Roblox. Roblox. Ih, não tem esse, esse dele. Que pena. Eu acho que eu vou querer... Geografia. Geografia? Tá bom, gente. Vai ser de geografia, então. Na verdade, eu nem sei o que é geografia. Geografia. Vai, pode colocar aqui. Geografia. Muito bem. Olha só, depois vai ser o caderninho aqui, ó. Do panda de ponta cabeça. Meu Deus, o caderno buga a cabeça da gente. Meu Deus do céu. Meu Deus, ela está pulando pra fora. É pra lá na medida. É falta de atenção. Meu Deus. E agora o panda de ponta cabeça. Vai ser de inglês. Esse buga a cabeça mesmo. Isso, velho, que buga muita cabeça. O que a gente acha é que não é assim. Então, já que buga tanto... É. Já que buga tanto? Tonto. Tonto. Vai ser produção de textos aí, viu, Yu? Eu acho que produção de texto tem que buga a cabeça da gente. Vocês não acham? Realmente. Olha só, esse aqui de gatinho vai ser do quê? Laboratório, ciências, história ou inglês? Inglês. Você também vai escrever em inglês. Tá mesmo, ó. Eu não quero apagar o gato, então eu vou ficar bem aqui. Então, como é que fala gato em inglês? Hã? Cat. Cat. Ah, isso é... Agora, ó, é da... Fatura da caninha. Laboratório. Fatura da caninha. Parte do filme 2. Isso. História, laboratório ou ciências, Yu Yu. Ou português. Português. É o que ela vai usar mais, né? A cadora de português, né? Não, gente. É, devia ser de umas 200 mil folhas. Não, não, não. Esse não. Ixi, mãe. Ah, esse daqui que era de português. É de 80 folhas. Ê, mamãe, né? Ah, eu tô confundindo aqui, gente. É muito caderno igual. Que bonitinho. Gente, ó, deixa eu ler isso daqui, ó. O quê? O quê? O quê? Miau. Uou, e agora é a patrulha caninha, Yu Yu? Caninha. A patrulha é caninha. Vai ser do Laboratório, Ciências e História. História. Ok. E da Barbie vai ser o quê? Sim. Tá bom, então. Gente, esse negócio aqui não tá... Ai, quer que eu tirei de Deus? Meu Deus. Ai, eu achei que ia rasgar. Ai, meu Deus. Esse aqui eu já vou ajudar a Yu Yu, que ela falou que é da Barbie. Ciências. E o Minecraft... Por quê? O quê? Eu quero pôr, massa. Eu vou colocar, gente. Vamos agilizar aqui, que tá pesada aqui, gente. Minecraft vai ser laboratório, gente. Eu amo Minecraft, mas eu vou usar. Você gosta de assistir, né? Você vai dançar o Minecraft? Ai, meu Deus. Tá pronto. Mil anos depois... Mil milhão de anos depois... Bom, gente, agora a gente terminou de colocar os nomes nos cadernos da Yu Yu, né? E agora a gente vai nomear os lápis de cor, as canetinhas dela, com os nomezinhos aqui, né? Pra não perder, porque se cair no chão, a gente já nem sabe de quem que é mais, né? Nem da sala, nem eu. Mas vamos colocar aqui e depois a gente mostra pra vocês tudo etiquetado. Etiquetadinho no nome da Yu Kari. Pra gente poder colocar e organizar tudo certinho dentro da bolsa e nas faixas. Beleza, Yu? Beleza! Beleza! Gente, terminando de etiquetar todas as coisas da Yu Kari, né? Uhum. E agora a Yu Yu vai arrumar... O estojo. O estojo dela, né, Yu? Tirei a etiqueta. Vamos tirar isso. Será que vai caber tudo isso aqui? Será? Aí dentro? Ah, meu Deus. Ah, mas eu vou achar... Oh, meu Deus. Vai, Yu. Ai, gente, é muito macio. É, né? Agora vai, Yu. Termina de arrumar esse estojo. Ai, Yu! De um lado vai ficar os lápis. Lápis de cor. Nossa, que lindo! Tem um leão e tem um... Pastel. Que pastel? Fala, eles pindem vontade de pôr um pastel. Nossa, pai. Você tá com fome. Gente, quando eu ver essa borracha, Márcia, agora eu vou montar de mel e dar a mamãe de daninho dono. Ah, mineradoras. Vocês estão com fome. É a mamãe do alimento, gente. Ah, é lógico que não. Vocês falam que eu faço comida bem bom. Será? E agora, Yu? Desse lado vai ser as canetinhas? Vai. E vai ser melhor de hoje, vai ser três lados. Porque um lado ia ser lápis, um lado ia ser... É verdade, porque eu não é, né? E um lado ia ser borracha. Verdade. E agora, onde você vai deixar o lápis e a borracha e o apontador? Ai, meu Deus. Vai, junto com o lápis, né? Sim. Olha os seus lápis. Quatro lápis, gente. Só sei que esse aqui não dura nem uma semana. Não. Vai. Esse lado coloca o apontador, que é melhor, eu acho, tá, gente? Pra organizar. E esse lado vai ser os lápis com lápis de cor e borracha. E vamos fechar. Isso, vamos fechar aqui, gente. Tcharam! 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 Vamos colocar as coisas aqui, né? É, o meu pai é difícil, não foi nenhum. Não. Olha só. Vou colocar as colas aqui. Ah. Isso, Ayla, muito bem. Tá com nome, né? Oi, tá mesmo. E vou colocar as massinhas aqui também. Quanto aí? Essas coisas aqui eu fiz ano passado, né, Ayla? Você já sabe como é que faz, então? É, eu sei mais ou menos. Eu vou encaixando. Na verdade, tem que ir encaixando as coisas. Essa cola. É tipo um tetris. É, tipo um tetris mesmo. Tetris. Gente, eu tô falando do terrácio, tô cansada. Não é só colocar assim, ó. Coloca as colas tudo de um canto, entendeu? Hum. Cola bastão. Cadê outra cola bastão? Não tinha duas. Tem um aqui, ó. Ai, Tachão. Perdendo as coisas. Que burro. Essas coisas pequenas assim, ó. Eu coloco tudo dentro do... Hum. De um saquinho pra não ficar espalhado, né, gente? Entendi. É, Ayla. Me ajuda, por favor. Ayla, não vai nada. Não. Melhor do que nada. Essas aqui, ó. Bexiga metalizada. Gente, olha. Isso. Não vai parar. Não vai parar novo lá na escola, meu Deus. Gente, vou lá pegar, tá? Tá bom. Balonceira. Fazer seu quê, né? Meu Deus. Ela não vai parar inteira. Não vai chegar inteira lá, não. Ela não vai conseguir fazer atividade, né, escola. Eu acho que é isso, ó. Eu acho que esse aqui eu vou colocar junto ali, ó. Acho que é melhor. Não vai ficar melhor, né? É. É, ué. Tricorzinho. Meu Deus. Ela vai ter tricora, hein? Meu Deus. E fecha. Pronto. Isso aí. Viu? Que perfeito. Já acabou de chegar. Já quer? Cheguei muito rápido, mamãe. Mais ou menos. E agora essa daqui de camisa, ó. Eu lembro que a gente colocava as coisas mais, tipo, papel, né? Tipo isso, ó. Eu não sei se é assim, se eles organizam assim na escola. Eu não sei. Eu queria esse aqui pra mim, pra ele ficar em casa. Ai, meu Deus. Não, usa na escola, por favor. Melhor, né, gente? É, eu tô usando na escola. É, ó. Esses negócios aqui, ó. Passa de trilho e passa pra guardar as atividades dela também. Guarda aqui, ó. Essas coisas. Eu nunca lembro o que é isso, gente. O que é? É papel. Papel, selafone. Para, olha, mamãe. Para. Deixa eu ajudar, mamãe. Ih, ela me amou assustada. Pode que não, né? Gosta de mandar. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. Jesus, gente, calma aí, calma aí. Ó, tô quase terminando, gente. Tá quase terminando, ó. Meu Deus. Vai dar tempo. 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 Cadê a caixa? Cadê a mão? Cadê a mão? Até a pouco, gente, ó. Gente, ele fica assim, ó. Ela pegando. E a Ayricka ficou assim, ó. Gente, ela costuma. Mas, enfim, gente, eu acho que é isso, ó. As caixas organizam sim, eu acho. Mamãe. Me conta como que vocês organizam nessas casas aí, porque a mamãe aqui não sabe direito. Eu meio que deduzo, né? Eu só sei que tem que entregar essas coisas na escola, entendeu? Então, o importante é chegar lá. Isso. Aí, os papéis, assim, eu já mando assim dentro do saque e da sacola, né? Isso aqui é muito pesado pra guardar nas caixas, e a gente nem entra pra mim, né, gente? Isso aqui você me coloca dentro da sacola. Oi, amor. Isso. Você vai trazer pra casa, que você não vai colocar em cima da mesa, né? Pode vir. Ela vai colocar os cadernos. Sim. Ela vai quebrar, papai. Já vai quebrar mesmo. Já vai quebrar? Eu tenho que terminar devagar, gente. Misericórdia. Meu Deus do céu, cara. Assim, não. É, você tem que cuidar dessa casa da mamãe. Primeira coisa, vamos ver se ficar de perto. Será? Agora vai guardar só os cadernos. Então, o pai vai passando pra você, você vai colocando aí dentro. Aí. Guarda os cadernos. Meu Deus. Ai, não vai durar. Ixi. E agora, é só colocar seus cadernos, né? Depois tirar só a etiquetinha aqui, né? É. Eu falei. E o cara e ogra. Vou chamar ela de ogra, gente. Não, ogra não. Vai. Vai, o último é o estojo. Olha só. Só. Vou bom, hein? Vou bom, hein? Agora é só fechar, né? É, agora fecha daí. Vamos ver. Meu Deus, ela vai estourar o zíper. Gente, terminamos de organizar tudinho os materiais da Yucar e Nanyu. Deu um trabalho, hein? É. Muito gostativo isso, hein, gente? Gente, mas e aí, vocês gostaram, gente? Deixa eu desculpa. Ixi, Maria, ela tá desmontando tudo. É. Agora, olha tudo. Mas então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixa muito. Like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.